Todos têm alguma coisa pra dizer Muitos dizem exatamente o que você deve fazer Poucos fazem aquilo que convém Na verdade olhem volta, nada é fácil pra ninguém Todos mandam, muitos servem para obedecer Poucos agem, quem conhece é o certo seu porquê Ninguém te oferece forças pra lutar Por que será?